Hoje no programa Alternativas a gente vai visitar um pouquinho do último dia da feira da 17ª Jornada da Agroecologia que aconteceu desde quarta-feira, hoje é sábado, aqui no centro de Curitiba, na Praça Santos Andrade. A Jornada da Agroecologia já aconteceu há 27 anos, é a primeira vez que a gente está em Curitiba e para nós é um momento muito especial porque a gente conseguiu ocupar essa capital da democracia, a capital da resistência para poder propagandear o nosso projeto de agricultura ecológica. Aqui a gente vai conversar um pouquinho com dois produtores que representam grupos coletivos de produção agroecológica. Primeiro aqui a gente está na barraquinha da Coopera Floresta, essa aqui é uma cooperativa do Vale do Ribeira, de agricultores familiares que dedicam a produção em manejo agroflorestal, de produtos saudáveis, agroecológicos. Então, a gente já tem, agora a gente tem a nossa agroindústria, né, fazendo uns 5 anos de ter agroindústria, a gente está processando alguns alimentos, além de zinatura que a gente vende, é feira orgânica, igual hoje a gente tem a feira orgânica no passeio público, aqui do lado, do alto da glória, no sardinho botânico. Para a gente é algo muito gratificante porque a gente está vendo muito orgânico e o público consome o nosso produto e não consome só por estado, consome por saúde, qualidade de vida. Muito obrigada, boas vendas para vocês, bom fim de jornada. Aqui do ladinho, já na barraca do lado, está a barraca do assentamento do Orselena Folador. O assentamento do Orselena Folador, ele fica no norte do estado do Paraná, se dedica à produção de frutas, de verduras, de panificados e também tem a sede de uma das nossas cooperativas, que é da área do laticínio. Então, a Alice produz queijo, bebida lá, de iogurte, leite e comercializamos em vários programas institucionais e também no comércio convencional aqui no estado do Paraná. Esse é o Jamerson, ele é do assentamento do Orselena, conta para a gente um pouco o que foi essa experiência, que é importante a gente ter a comercialização dos nossos produtos da reforma agrária para a população de Curitiba. Eu acho que está sendo uma experiência muito boa, né? É a primeira vez que a gente vem numa cidade grande como Curitiba, né? Então, é uma experiência sempre boa dos produtores, né? O pessoal vindo comprar, sabe, a comercialização dos produtos, vendo a nossa diversidade dos produtos, né? Ver que o campo, né? O que o campo produz trazendo para a cidade, né? Esse intercâmbio com os produtos todos, né? E sem palavras, né? A gente fica muito satisfeita, sabe, de vir mostrar os nossos produtos aqui na cidade, né? O pessoal está vendo comprar, conversa para a gente, sabendo como é a nossa vida, como a gente produz, né? O dia a dia tem como ser interessante, né? Muito bom! Muito bom, Jamerson, obrigada! Essa é a 17ª Jornada da Agroecologia. A Agroecologia é muito mais do que a gente produzir alimentos saudáveis, é uma proposta alternativa para o campo e para a sociedade brasileira. Até mais, pessoal!